Olá, vamos tratar de três temas relevantes para o exercício das funções reservadas aos vereadores. São eles, imunidade material, proibições e incompatibilidades e, por fim, fixação dos subsídios e revisão geral anual. A imunidade material destina-se a garantir em sua máxima plenitude o direito do vereador de expressar opiniões relacionadas à função parlamentar, a fim de garantir a necessária representação das ideias e interesses dos cidadãos que o elegeram. É por esse motivo que a Constituição Federal, ao tratar da imunidade, estabelece em seu artigo 29, inciso 8º, a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Com isso, os vereadores não poderão sofrer qualquer sanção judicial de natureza civil ou criminal em razão das suas opiniões, palavras e votos, ainda que contenham expressões contundentes ou potencialmente ofensivas. Entretanto, é importante destacar dois aspectos quanto à inviolabilidade garantida pela Constituição Tribunal Federal. O primeiro é que as opiniões, palavras e votos do vereador tenham relação com o mandato. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros poderes e o debate político. Nesse sentido, não se trata de uma imunidade absoluta, válida para qualquer declaração do parlamentar na sua vida cotidiana. É preciso que suas manifestações guardem conexão com as funções parlamentares. Fora disso, o vereador poderá ser responsabilizado na forma da lei. O segundo aspecto é que a imunidade do vereador está limitada à circunscrição do município, sendo, portanto, mais restrita do que aquela garantida pela Constituição aos deputados. Outro tema de especial interesse para os vereadores é o relativo às proibições e incompatibilidades. Aplica-se ao parlamentar do Legislativo Municipal, no que couber, o disposto nas Constituições Federal e Estaduais para os deputados federais e estaduais. Assim, o vereador deve ter o cuidado de verificar o regime de incompatibilidades previsto na lei orgânica do seu município, pois esta elucida o que é aplicável no âmbito local em matéria de proibições e incompatibilidades. Contudo, lembrem-se algumas disposições previstas para os deputados federais pela Constituição Federal e que devem ter previsão similar na lei orgânica do seu município, tais como a vedação de contratar com o poder público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, o patrocínio de causas em que o poder público seja interessado e a impossibilidade de ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Quanto aos chamados contratos de cláusulas uniformes, são aqueles nos quais os termos contratuais são idênticos para qualquer contratante, tais como o contrato de fornecimento, de água e energia elétrica. Quanto a estes, inexiste qualquer impedimento para a contratação. É essencial que o vereador leia atentamente a lei orgânica municipal, a fim de evitar problemas de incompatibilidade com a sua função eletiva. Lembrando sempre que a acumulação com cargo, emprego ou função é admitida, desde que haja compatibilidade de horários. A regra da compatibilidade vale também para hipótese em que o vereador assuma a presidência da Câmara. Se a nova função gera incompatibilidade, será obrigatório o afastamento das atividades do cargo ocupado pelo parlamentar, até que a impossibilidade de desempenho simultâneo das atividades deixe de existir. Para finalizar, tratarei de outro tema de importância para os vereadores. A fixação e a alteração dos subsídios. A fixação dos subsídios dos vereadores deve obedecer ao princípio da anterioridade, ou seja, deve ser fixado de uma legislatura para outra e, de acordo com a Constituição Estadual, com uma antecedência mínima de seis meses do final da legislatura. O subsídio não pode ser reajustado durante a legislatura para o qual foi fixado, sendo admitida apenas a revisão geral anual, que deve se dar no mesmo índice oficial concedido aos servidores e que exprima apenas a perda inflacionária do período. Não esqueça que a lei que fixa o subsídio deve prever também, se for diverso daquele pago aos demais vereadores, o subsídio do presidente da Câmara. Destaco que o Tribunal de Contas de Santa Catarina já considerou irregular o pagamento de verba de representação ao chefe do Legislativo Municipal. O subsídio dos vereadores deve obedecer ao previsto no artigo 29, inciso VI da Constituição Federal, cujos termos estabelecem percentuais máximos sobre o subsídio fixado para os deputados estaduais, percentuais esses definidos conforme a faixa populacional do município. O preceito constitucional é uma regra de teto, devendo cada Câmara Municipal exercer o devido senso de justiça para fixar os subsídios dos vereadores de acordo com a sua realidade local. Nas prestações de contas anuais, o Tribunal de Contas analisa o pagamento dos subsídios aos vereadores e verifica a observância das regras constitucionais. Detectado o descumprimento dessas normas e o recebimento de valores a maior, não só o presidente da Câmara Municipal, mas também os vereadores beneficiados podem ser condenados a ressarcir o erário público. Portanto, é prudente que qualquer alteração de subsídio ocorra apenas quando não haja qualquer margem de dúvida sobre a interpretação das regras pertinentes. Essas são algumas lições básicas sobre a humanidade dos vereadores, proibições e incompatibilidades e fixação de subsídios. O vereador que conhece as regras sobre o exercício de suas funções compreende melhor o seu papel na Câmara Municipal e contribui para a busca das soluções reclamadas pelos cidadãos. Eleger-se vereador é ter a oportunidade de contribuir para o aprimoramento da democracia brasileira, cumprindo um dever cívico da mais alta dignidade. Na esfera local, podemos encontrar grandes respostas, mas para isso precisamos de vereadores conhecedores do tamanho e da importância de sua missão. Você pode ser peça importante nessa história.